Beija, menina. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este dia, ó Pai amado, por este novo ano na vida da Ana Júlia, Senhor. Que ela possa ter um ano abençoado, de novos descobrimentos, ó Pai, da crença de ano do Senhor, pois ela foi consagrada a Ti, ó Pai. E o amor na família seja um amor pleno e que ela aprenda, Senhor, a viver e a conviver com todos na família e que todos, ó Pai, que estejam ao redor dela, possam sempre estar abençoando a sua vida. Amém. Que eu agradeço, ó Pai, repreende toda a ação, ó Pai, de enfermidade, que ela possa ter plena saúde, ó Pai querido e a família, a casa, ó Pai, seja uma casa abençoada, cheia da Tua bênção, da Tua graça. Eu quero abençoar nesta noite, ó Pai, a Ana Júlia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sob a Sua vida e que o Senhor Jesus Cristo possa ter que estar, ó Pai, dirigindo a Sua vida e os Teus caminhos. Abençoa, ó Pai amado, a Ana Júlia, nesta noite. Ó Pai, que este novo ano seja pleno de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, a que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A sobra e faz um desejo. E aí, alguém está tirando foto? A sobra e a Nula. A sobra e a Nula. Muito bem.